No mundo fantástico da matilhagem de cabelos de casamento, então, quanto tempo de antecedência é que devem entrar em contato consigo? Um ano então? 4, 5 anos. É assim, eu já estou a receber pedidos para 2020, portanto... Há pessoas muito orientadas. Sim, sim. Mas por acaso, ao longo dos anos que já faço os casamentos, cada vez com mais antecedência as noivas contactam. Vão a aprender. Sim, sim, sim. Vão a ser tão portuguesas, como assim, não deixando de ir para a última da hora. Sim, sim, sim. Mas agora já não. Agora já... Se calhar já têm mais noção que realmente os casamentos estão a aumentar em Portugal e já fazem as coisas com alguma antecedência. Mesmo assim, já tive contactos de noivas com dois meses de antecedência e depois já não têm vaga. A altura alta, que é tipo a altura do verão, isso deve ser muito complicado. Exato, 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 exato. Na altura baixa ainda se consegue arranjar, por exemplo, um evento. Agora, nesta altura, sim, 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 sim. Menos, mas sim, mas acontece, sim. Porque antes as pessoas só casavam no verão, não é? Mais maio, a partir de maio e até setembro. Agora já em qualquer altura, qualquer altura do ano, casam. Aqueles casaquinhos cheios de pelo, branquinhos. Já acontece nada. E depois também há outra coisa. Também há época baixa dos casamentos e as casas também são mais baratinhas. Exatamente. Há quem gosta de pão de gestões no final do mês, não é? É, sim, sim. Falem que a luz de mel nos países quentes vai-se no inverno, porque é quando eles estão na altura. Muito bem, muito bem. Quer dizer, para o Brasil não vais no Brasil, não se forão, não vais no verão deles. Sim. Aí já não sei, mas... Aí já não sei, mas deve ser, deve ser alguma coisa assim partida. Sim, sim, sim. Falou tão convicta. Tô convicta, é muito... Nem se está neste meio há algum tempo. É, quase que. É, quase que eu gosto de casamentos e nem sei como. Ah, eu queria ver fotos. Queres ver fotos? Quero. Então vamos ver fotos. A Ruta deixa-te ver fotos. Uh. Olha, esta foi uma noiva inglesa que foi na Quinta... Na Quinta? Na Quinta. Estou a lembrar-me do nome da Quinta. Ah, o nome da Quinta. Do coração, salvo erro. Não sei qual é a Quinta, mas é muito bonito penteado. E, normalmente, as pessoas contratam para ambas as coisas, para o cabelo e maquilhagem, ou podem ser referidos separados? Sim, pode. Depende. Ou só para cabelos, ou só para maquilhagem, ou as duas coisas. Ou as duas. Mas, em geral, quando é a parte da maquilhagem, e muitas das vezes tenho colegas profissionais que trabalham comigo, e depois quando é muita gente no casamento para preparar, prefiro que seja eu a fazer uma parte e a coisa assim. Porque... Isto é um sucesso, né? Sim. Isto já foi uma sessão fotográfica da Cata Vassal, que faz os tocados para os cabelos. Uau! Este tocado também é dela, por acaso. Foi uma noiva que eu fiz. Porque, entretanto, eu também, como fiz esta produção com a Cata Vassal, também sugiro às noivas contactarem-na, porque ela realmente tem um trabalho maravilhoso, e elas contactam-me para decorar o cabelo. Hoje em dia, vê-se muito mal. Elas também... Olha, esta noiva é do Texas. Ah, já se percebe. Sim. Foram ali, é a fama. Tem penteados, lindíssimo. E a maquiagem também está excelente. Estas aqui não fiz. A maquiagem foi a parte só de cabelos. Sim, sim, sim. Aqui sim, aqui foi o cabelo. E também foi uma produção fotográfica de noivas, na Penha Longa. E aqui fiz cabelo e maquiagem. É mais fácil, em traspas, aguentar um cabelo assim, ao longo do casamento, ou um cabelo todo apanhado e todo... Pois. É assim, depende do cabelo. Por exemplo, aqui... O cabelo dura. As ondas... É a pontuação. Sim. As ondas, que é um estilo que as noivas gostam muito de usar, porque é aquele estilo descontraído e depende do cabelo, não é? Se aguenta, se não aguenta. Se for um cabelo muito liso, se calhar não aguenta tanto, não é? Não aguenta até à meia-noite, não é? Pronto. Se for um penteado, como o penteado está muito mais agarrado à cabeça, aguenta mais tempo. E a noiva pode dançar e pode, pronto, e tal, e impecável. Mas depende muito. O que é que procuram mais hoje em dia? Procuram mais os apanhados, os outros? É o semi-apanhado. Ah, é para complicar mais a vida só. É o semi, é, fica ali no meio. O acessório dá aquele globo. Dá, 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 dá. Dá. E sem acessório... Olha a Patrícia. Olha a Patrícia. A colocar o véu, que é uma parte muito importante. Ainda se usa muito véu hoje em dia. Costuma... Sim, sim, sim. Mas já há menos. Já há menos. Menos? Sim, sim, já há menos. Já há menos. Eu gosto destas trancinhas. Olha, esta foi na Quinta do Espanhol. Olha, por acaso, esta fotografia, e se calhar tem outra a seguir, foi tirada pela Rita Santana que vocês tiveram aqui. Era um cá há pouco tempo, sim. A fotógrafa, que adora as fotografias dela. Acabam por se conhecer todos no meio, não é? Porque é um meio que, apesar de maior em Portugal, não é assim tão grande. Exato. E nós acabamos por nos conhecer todos uns aos outros e é ótimo porque nestes dias lá está como... São dias muito agitados e com alguma... A energia está toda ali em alta. E temos um bom ambiente. Um bom ambiente com os fotógrafos. E é ótimo. Boa, aquela é diferente, aquela peça de cabelo. Este foi feito na altura. A noiva tinha as coisas soltas e ela diz, a Patrícia, olha, faça como quiser. E pronto. E que essa é a parte boa. É quando... E com a confiança. Sim. Ou quando elas vêm fazer a prova e digo, olha, eu confio em si, faça o que quiser. E então, aí é espetacular. O que é preciso, nesses momentos, perceber ou ter em conta o tipo de rosto, o vestido, como é que é? Sim, sim, sim. O vestido, sim. Porque há pessoas que têm uma ideia de um penteado que depois pode não ficar bem com o vestido. Dependendo se o vestido é aberto atrás ou se é fechado ou se é... Depende muito. E também com o rosto, com o estilo também do vestido, não é? Porque hoje em dia também há muito... As noivas optam muito pelo estilo boêmio, não é? Que é um vestido que não parece um vestido como antigamente. É uma coisa muito mais simples e descontraída. Aquele estilo campestre, não é? E foi o penteado da mãe. Da mãe. Parece que está aguentado por 1.500. Parece que está. Este penteado foi engraçado que a noiva adorou, mas depois no dia... Olha, eu gostei muito do penteado, mas eu hoje quero fazer uma coisa diferente. O que acontece muitas vezes. E a Patrícia, o que é que a vontade teve? Eu fiz, eu fiz, diferente, claro. Mas é assim, já estou tão habituada, porque... É, é, por acaso acontece muitas vezes, porque às vezes as provas são feitas com tanta antecedência. Pois. E principalmente quando são noivas estrangeiras e que só têm a oportunidade de virem a Portugal, sei lá, seis meses antes do casamento. E elas entretanto vão mudando de ideias. Normal sim. Tudo bem, pronto, e chega o dia do casamento e querem algo diferente. Pronto, e depois explicam e sim, e faço o diferente. Já não me lembro como é que se faz a trança de espinha. Lembras? Estava ali na foto, não é? Como se chama? Sim, sim, sim. Eu também não tenho lá muitas depois das coisas. Antes fazia, já não me lembro. Eu acho que vim estar nas aulas, nas aulas que estavam no secundário e as minhas amigas, a mim estarmos nas aulas de casamento, estávamos a fazer trança de espinha e a professora estava lá a dizer, vão trabalhar aí nós. Não, meninas. Meninas. Então, como é que faz para que um casamento dura a festa toda? O penteado. O que é que é que eu digo? O penteado. O casamento dura toda não é meio que não é da Patrícia. O penteado. Não, porque eu acabo aquele e vou... Vou para o outro. Às vezes vou para o outro. Sim, sim, muitas vezes vou para o outro. Ah, acontece, acontece. E vai acontecer este verão. É que loucura. Já tenho... É, é loucura. E às vezes... Está se posto com o mal-to atrás. Há uns que são em sítios completamente opostos. Posso dar um exemplo? Vou ter um em estremós e depois à tarde tenho um em óbvio. e depois, portanto... Vira-te lá para o outro. Exato. Como é que eu faço? Eu não posso revelar os segredos. Não precisa revelar as marcas. Não, não, não. Sem aqueles de laca. Não, sim, sim. Agora já há outras coisas sem ser só laca, não é? Porque às vezes há novelas que até dizem que não querem colocar muita laca e já há produtos texturizantes que realmente também ajudam a fixar o cabelo. Ah, esta é a coisa muito alfimente. Há o pó também que ajuda a fixar, um pozinho que é para fixar também o cabelo, porque às vezes elas não gostam que aquilo fique assim, não é? E então já há produtos que... E que até são melhores, são mais ecológicos e tudo. E às vezes há certas lacas que são um bocadinho... Eu se fizer, sei lá, eu se fizer umas sete, oito cavidadas mais a noiva... Intoxicada. Eu chego ao final do dia e tenho... Sim, sim, sim. Portanto, pronto. E aprender com ganchinhos e com elásticos muitas vezes. E para aquilo ficar mesmo... Obviamente que às vezes vai descaindo e acontece, não é? Pois, de saltar. E porque até fica giro, assim, aquele ar mais... Sim, é uma trágua. Sim, sim. E elas vão dançar, quer dizer, também... Sim, sim, sim. E qual é o penteado? O que mais gosta de fazer? Tem um preferido ou não? Não, não tenho. Gosto de todos. Sim. Gosto de todos. Gosto de todos. Gosto de todos. Gosto de fazer aqueles mais detalhados, como também gosto de fazer os mais descontraídos. Gosto às ondas. O penteado, despenteado, não é? Sim, o penteado, despenteado. Pronto, apanhar aqui, pronto, e depois colocar o tocado. É, é. Gosto de fazer qualquer um. Qualquer um. Gosto muito de fazer qualquer um. Já trabalha nesta área há algum tempo. Como é que tem vindo a evoluir essa parte dos cabelos nos casamentos? O que é que se procurava muito antes e se calhar hoje em dia já não se procura tanto. Antes era mais os apanhados. Tinha mais aquela coisa da noiva, o cabelo apanhado e isso. Hoje em dia já não tanto. Lá está, ou é o semi apanhado, que deixa sempre alguns cabelos soltos, porque também a onda já é mais descontraída, os casamentos já não é aquela coisa da igreja. Aliás, muitos deles não casam na igreja, até às vezes casam nas próprias quintas. Eu registro, portanto, mudámos um bocadinho essa mentalidade de ser aquela coisa certinha e dos penteados muito direitinhos e então agora é mais descontraído e elas gostam e deixam cair aqui à frente e essas coisas e pronto. E como é que costuma ser o dia do casamento? Qual é que são os planos? Qual é que costuma ser a estrutura? A estrutura. Bom, se houver convidadas para pentear, normalmente as convidadas são antes da noiva. A noiva é sempre a última pessoa a preparar-se. Ou então, dependendo se a noiva quer tirar umas fotografias antes da cerimónia, intercalamos ali a noiva no meio e pronto, ela fica à vontade com os históógrafos e pronto. Mas quer dizer, o normal é que sejam as convidadas primeiro e depois a noiva em último. Até depois para colocar o véu. Então, pronto, essas coisas todas. Não era a primeira. E sabe que era a primeira? Não, porque depois é para aguentar mais a maquilhagem, para aguentar mais o cabelo, sim, e para ainda tirar umas fotos antes de ir para a igreja ou a cerimónia e é por aí. Normalmente quanto tempo é que leva a fazer um penteado? Depende, depende. Lá está, este semi-apanhado. Se for um penteado mais apanhado, demora mais tempo, para ficar mais preso, mais fixo. Eu tenho os ganchos e isso tudo, pronto, e demora mais um bocadinho. Mas eu gosto, por exemplo, a noiva gosta sempre de dar uma hora para o cabelo da noiva. Uma hora. Pode ser um bocadinho menos, até porque... Isso na prova nós também vemos logo quanto tempo é que vou demorar a fazer o penteado. porque na prova, muitas das vezes, experimentamos um penteado ou mais do que um. Portanto, a prova às vezes demora muito mais do que propriamente, só que tem que estar tudo definido na prova para depois no dia já estar tudo, apesar de algumas mudarem de ideia. Mas tudo bem, não é problema nenhum. E pronto, eu já consigo gerir mais ou menos quanto tempo é que eu vou demorar no próprio dia com a noiva. As convidadas, depende-me, 30 minutos, 40 no máximo. Tchau, 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 tchau Obrigado.